Música Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Boa tarde Deus abençoe, abençoe seu dia, sua família, sua casa Espero que esteja vivenciando esse dia na presença do Senhor Aquele que nos conhece, que nos reúne Já queremos parar um momentinho do nosso dia a dia Aquilo que nós estamos fazendo Para rezarmos, nos colocarmos diante de Nossa Senhora Um Santo Rosário, a arma que vence todas as batalhas Nossa Senhora nos ensina que a oração do Santo Rosário É a oração que agrada o coração de Deus É a oração da Virgem Maria Cada Ave Maria anunciada Para o teu amado É o mistério de Deus que é anunciada Todo o mistério da salvação Começa com este anúncio Que o anjo vem do céu Para anunciar a Virgem Maria E receber dela o seu sim Cada vez que rezamos uma Ave Maria Nós estamos vivenciando O início do mistério da salvação O momento da anunciação Que o anjo anuncia a boa nova Aquela que foi escolhida por Deus como A mãe de todos os viventes Não mais Eva Mas Maria Nós não somos filhos da natureza Mas pelo sim de Maria Nós somos filhos da graça Da graça de Deus Nós somos filhos Não de Eva Mas de Maria Da Imaculada Daquela que foi chamada pelo próprio Senhor Como a mulher Não mais Eva A mãe de todos os viventes Mas Maria Que assume este lugar No mundo espiritual Como a mãe de todos nós A mãe de Jesus E também a nossa Senhor Nós queremos Nos colocar agora Um tempinho diante de Nossa Senhora Para rezarmos O nosso peito Entregarmos as mãos de Nossa Senhora Pelas nossas necessidades Pela nossa casa Pela nossa família Pelo nosso lar Aquela que é a rainha das vitórias Que está junto de cada uma de nós Estamos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pelo sinal da Santa Cruz Livramos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Carnais espirituais Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra Creio em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre nossos filados Foi crucificado Foi crucificado e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou Desceu o dia Subiu os céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir A julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus Ao nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Querem em tentação Mas evraímos no mal Se você estiver fazendo seu almoço Não tem problema Pode continuar fazendo Coloca o seu celular aí pertinho Da cozinha Vai fazendo Vai fazendo suas coisas Vamos rezando juntos Primeiro mistério Nós rezamos Em honra a Deus Pai Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Até as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Segundo Ave Maria Rezamos em honra Deus Filho Jesus Cristo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Terceira Ave Maria Rezamos em honra Deus Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora das Graças Rogai por nós Nossa Senhora das Graças Rogai por nós Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente Os que mais precisaram Da Vossa misericórdia Nossa Senhora A Divina Providência Providência Nossa Senhora das Vitórias Rogai por nós Primeiro mistério Nós contemplamos Nosso Senhor Jesus Cristo Indo até João Batista Sendo batizado por ele Jesus é a segunda pessoa Da Santíssima Trindade Filho de Deus É Deus Junto com o Pai Ele não precisava Ter passado pelo batismo Para realizar a sua missão É Deus Mas ele vai passar Pelo batismo Para receber o Espírito Santo E ser conduzido Pelo Espírito Para nos mostrar Que nós precisamos Nessa vida Para fazer a vontade de Deus Sermos conduzidos Pelo Espírito Santo Jesus não precisava Mas ele quis passar Pelo batismo Para iniciar A sua missão A partir do momento Que ele recebe O Espírito Santo Para nos ensinar Que nós só conseguimos Fazer a vontade De Deus excelente Se formos conduzidos Pela graça Do Espírito Santo Esse mesmo Espírito Que veio sobre Jesus No momento do batismo É o mesmo Espírito Que nós recebemos No batismo Não há diferença O mesmo Espírito Que conduziu Jesus Que falava em Jesus Que agia em Jesus Que curava A partir de Jesus É o mesmo Espírito Que nos foi dado No momento do nosso batismo O Espírito de fortaleza O Espírito de ciência O Espírito de conselho O Espírito de seguimento O Espírito da paz O Espírito da coragem É o mesmo Espírito Que conduzia Jesus É o Espírito Que nós recebemos No momento do nosso batismo Que habita em nós Não estão sozinhos Temos o Espírito de Deus Habitando em nós Temos a presença de Deus Junto de cada um de nós De um novo mundo pessoal Particular Eu estarei com vocês Todos os dias Todos os dias O Espírito não ficará conosco Só se formos bons Não É promessa Não há condição Para a presença do Espírito Quando nós somos batizados O Espírito de Deus Habita em nós Só que precisamos aprender A ser dóceis Na ação do Espírito Precisamos aprender A ouvir a voz do Espírito A escutar o Espírito de Deus Que age Que fala Age na nossa consciência Age no nosso coração Nos orienta Nos conduz Precisamos aprender A ser dóceis Ao ouvir a voz do Espírito Que habita em cada um de nós E esse mistério Nós rezamos Pedindo Essa mesma graça Que Veio sobre Jesus No momento do batismo E que nós já recebemos o nosso batismo Tenha liberdade sobre nós Nós damos liberdade ao Espírito Santo Para agir em nós Nós damos liberdade ao Espírito Santo Para que possa falar no nosso coração Para que possa nos orientar Para que possa nos dar servimento Nos momentos de escolha Para que nos dê coragem Nos momentos de cansaço De medo Para que nos dê fidelidade Nos momentos de dúvidas Já vai pedindo o Espírito Santo Aí no seu coração Vai conversando com ele Vai pedindo Vem Espírito Santo Vem sobre mim Vem me conduzir Eu sou sacrado Templo do Espírito Pelo batismo Eu vos recebi Desde a minha infância E eu te dou toda a liberdade Espírito Santo Para que possa me conduzir Para que possa me direcionar Eu dou toda a liberdade Eu submeto a minha vontade A tua presença Espírito Santo Eu submeto o meu querer Os meus pensamentos As minhas escolhas A minha decisão Em tuas mãos Espírito Santo Como vieste a conduzir Jesus Vem me conduzir Diz isso para o Espírito Santo Do mesmo modo Como vieste a conduzir Jesus na missão Vem me conduzir No meu caminho Vem me conduzir Na missão Que eu também tenho Diante do Pai Eu quero o Senhor Como Maria Como os apóstolos Como Jesus Fazer a tua vontade Mas não por mim mesmo Mas pelo teu Espírito Nada por mim mesmo Mas pela graça E pela presença Do Espírito Santo Vem Espírito Santo Sobre cada um de nós E colocamos também A sua intenção Você que acompanha conosco Você que está rezando conosco Esse texto Nós colocamos a sua intenção Colocamos a intenção De Rosângela Félix Que está conosco rezando Colocamos a sua família A Vilma Pereira Que está conosco rezando Deus te abençoe Vilma Abençoe a sua família A Cirlane Santos A Cirlane Santos Que se coloca agora também Conosco em oração Como intercessora Deus abençoe a sua vida Sua família Aquele dia Que pede oração Pelos seus filhos Nós colocamos seus filhos Que imaculam o coração Da Virgem Maria A Miriam Laira Que também está rezando conosco Deus te abençoe A Elieze Alves Que também está pedindo A presença do Espírito Santo O Espírito Santo Alcança Cada um daqueles Que se tem acompanhado conosco A Claudinha Macieira Deus abençoe A Lidiane Bicalho Deus abençoe a sua vida Sua família A Poliane Ferreira Lá de Nova Era Deus abençoe Poliane Proteja a sua vida Sua família A Letícia Fernandes Que pede oração Pelos seus filhos O Espírito Santo envolva E traga todo o seguimento Necessário ao seu relacionamento Nós rezamos esse mistério Dando toda liberdade É o Espírito Santo de Deus Que está em nós A primeira oração Que precisamos fazer Quando levantamos Antes mesmo de sair da cama É Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo A Palavra nos fala Que é quando Deus Esperou todas as coisas O Espírito Pairava Sobre as águas E tudo foi feito Pela Palavra Pelo verbo Mas é o Espírito Que organizava Todas as coisas É o Espírito Que dava forma A todas as coisas É o Espírito Que chamava Do nada A existência A vida É Ele que conduziu Jesus Ele é promessa É Ele que veio Em Pentecostes Cinquenta dias depois Da ressurreição De Jesus Todo o sentido Do sofrimento Da vida pública De Jesus Tem o único objetivo Nos conceder A presença A sua presença Pela graça E o Espírito Santo Que nos dá comunhão Com o Pai Que nos dá comunhão Com o Filho O Espírito de Deus Que abre em nós E por isso Todas as vezes Quando levantarmos Acordarmos A primeira oração Que precisamos fazer Antes mesmo De levantar da cama Vem Espírito Santo Vem Vem me conduzir Vem me direcionar Vem me orientar Muitas vezes Nem sabemos O que vamos enfrentar Ao longo do nosso dia Nós já entregamos Nas mãos O Espírito Santo Ele nos dará condição De vivenciar Enfrentar Superar Suportar Vencer Todas as coisas Ele é a força de Deus Ele é a presença de Deus O meio pelo qual Deus age Junto de cada um de nós É o Espírito Santo Vem Espírito Santo Sobre cada um de nós Pai Nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus Pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Que nem tentação Mas livrai-nos de mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois de vós E as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as unhas, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as unhas, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós e as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós e as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós e as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as unhas. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as unhas. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da Vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste-os o Salvador, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nesse segundo mistério, nós contemplamos Nosso Senhor Jesus Cristo realizando o primeiro milagre. Ainda não era o tempo de realizar milagres, mas Ele adianta o tempo dos milagres a pedido de Sua Mãe, a pedido de Nossa Senhora. E a Palavra nos fala que Maria foi convidada a estar naquele lugar. Ela foi convidada junto com Jesus, junto com os apóstolos e ali ela estava presente. E a Palavra nos fala que ninguém pediu Maria amada. Uma mãe atenta, ela sabe aquilo que os filhos precisam, ela é capaz de perceber, mesmo sem impedir a necessidade que trazemos. Basta estar diante do Seu olhar, basta estar diante da Sua presença. E mesmo que muitas vezes nem sabemos o que pedir, como pedir, o que é melhor, o que é necessário, a mãe que conhece. Aquilo que é necessário para cada um dos seus filhos, ela intervém. Mesmo que não haja um pedido, uma suga, basta estar na presença dela. E é isso que nós fazemos cada vez que rezamos o texto, cada vez que nos colocamos nas devoções, a Virgem Maria. Nós nos colocamos diante do olhar da mãe. E a mãe que conhece todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que percebe, que enxerga aquilo que a gente não vê, que conhece aquilo que precisamos, ela vem no encontro das nossas necessidades como uma mãe. Uma mãe que tem uma única lição, cuidar, cuidar dos seus filhos. Esse é o papel da mãe. A mãe recebe de início uma missão. A maternidade, primeiro, ela guia o longe, que gerar e formar dentro de si um filho. E depois que o filho nasce, a missão da mãe é cuidar daquela criança que não sabe fazer nada sozinha, que é totalmente dependente, mas depois que a criança consegue caminhar sozinha, o papel da mãe está presente, ajudando, respeitando a liberdade, mas orientando. Esse é o papel de Nossa Senhora no nosso caminho, na nossa vida espiritual, na nossa missão, nos conduzir como mãe, nos tomar pelas mãos, nos orientar, nos mostrar aquilo que é certo, daquilo que é errado, nos direcionar nas nossas escolhas, nas nossas decisões, para nós estarmos presente, se temos a presença da Virgem Maria, basta. E a presença dela traz a graça de Deus. E para termos a presença, basta estarmos diante dela, rezar, invocar, clamar, pedir, lembrar dela em todos os momentos do nosso dia, e de modo muito especial, rezar a oração do Santo Tenso, que é a oração que nos aproxima do coração da Virgem Maria. Esse mistério é do mesmo modo, como ela foi convidada a estar nas bodas de Caná, junto daquela família, junto daquele momento onde ela foi, foi com ela Jesus, nós pedimos também Nossa Senhora que esteja conosco, principalmente nesse momento de ansiedade, de medos, nesse momento da pandemia, nós pedimos a presença de Nossa Senhora, nós convidamos Nossa Senhora para estar nas nossas casas, nós abrimos a porta das nossas casas para a Virgem Maria, assim como ela entrou na casa de Isabel, assim como ela esteve nas bodas de Caná, que ela esteja também agora junto de cada um de nós, que ela esteja junto das nossas famílias, nós te entregamos, Mãe, nós abrimos a porta da nossa casa a Ti, e proclamamos que a nossa família é Tua família, a nossa casa é Tua casa, e pedimos a Tua presença, Mãe, pedimos que assim como a Senhora esteve nas bodas de Caná, e a Senhora foi convidada, nós te convidamos, esteja conosco, esteja junto dos nossos, esteja junto dos nossos filhos, esteja junto da nossa família, nos preserve de todo mal, de todo contágio, nos preserve, Mãe, de toda enfermidade, nós colocamos em Tuas mãos a nossa família, a nossa casa, e pedimos a Tua proteção, a Tua presença de Mãe, que o Teu olhar na Terra esteja sobre cada um de nós, cuida de nós, Mãe, cuida da nossa família, esteja junto de cada um de nós, nós Te entregamos neste mistério, a nossa casa, e proclamamos que a nossa casa é Tua casa, a nossa família, Mãe, é Tua família, que a Senhora possa habitar, estar, viver, conviver com cada um de nós, nós Te entregamos, Mãe, as nossas famílias, entregamos também todas as intenções, vocês caminham conosco, rezam conosco, entregamos a vida de José Cristina, que está acompanhando conosco, a sua mãe, a sua família, seu namorado Bruno, Deus abençoe, Anitta Almeida, que está rezando também, rezando por nós, rezando aqui pelo Pai Ricardo, que Deus abençoe e proteja, ela pede também oração pelo Pai Arlindo, que trabalha por nós, lá na paróquia de Rio Prescato, Deus abençoe o Pai Arlindo, a Renata Torres, conosco também aqui rezando, que Deus abençoe, Deus abençoe a sua vida, sua família, a Aline Jaqueline, rezando pelos seus filhos, pelo seu neto, que Deus abençoe, sua vida, sua família, o Lucas, Deus abençoe, a Rosângela Frota também, aqui de Mão Levade, que Deus abençoe, proteja a sua vida, o Luciano Figueiredo, rezando conosco, com a sua família, com suas filhas, com a sua esposa, Deus abençoe, o Luciano, a Vanessa Bantusa também, rezando pelo seu pai, rezando pela sua família, para o seu marido, Gilvan, que Deus abençoe, proteja, a Fabiana Abreu também, rezando conosco, pela sua família, Deus abençoe sua casa, seus filhos, seu marido, a Priscila Cristina, que pede oração pela sua mãe, nós colocamos a sua mãe, debaixo do manto sagrado, de Nossa Senhora, a Luciana Caldeira, que reza pedindo pelos milagres, que todos nós necessitamos, a Daniela também, rezando conosco, a Daniela Freitas, que Deus abençoe, nós colocamos, nas mãos de Nossa Senhora, que é a nossa mãe, nessa intenção, nas nossas casas, e convidamos também, Maria, como ela foi convidada, para estar nas bodas de Caná, nós a convidamos, para estar conosco, feche os seus olhos, um minutinho, se coloque agora, diante de Nossa Senhora, seja qual for o título, que você tem devoção, seja a Nossa Senhora das Graças, seja a Nossa Senhora das Vitórias, seja a Nossa Senhora da Defensa, seja a Nossa Senhora da Recinta, seja a Nossa Senhora do Bom Parto, do Livramento, Nossa Senhora da Cabeça, não importa, imagina a Nossa Senhora agora, faça um momentinho agora, um minutinho, imagina a Nossa Senhora agora, num título que você, tem mais devoção a ela, chama ela de mãe, chama ela de mãe, convida ela agora, para estar na sua casa, com as suas palavras, do seu jeito, chama ela de mãe, convida a mãe, esteja junto, da minha família, esteja junto, da minha casa, eu abro as portas, da minha casa, para a Senhora, eu abro as portas, da minha família, para a Senhora, eu peço que a Senhora esteja, junto a minha família, como a Senhora foi convidada, para estar nas Budas de Caná, esteja conosco, esteja com a minha família, venha guardar, venha proteger, venha habitar, junto, faça da nossa casa, a tua casa, faça da minha família, a tua família, Nossa Senhora das Vitórias, rogai por nós, Pai Nosso, restais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, ao nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis para a tentação, mas ebrai-nos o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, as minhas mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, as minhas mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, as minhas mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as unhas, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as unhas, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as unhas, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria, que por obra do Espírito Santo Concedentes e salvador Rogai por nós Ó meu Jesus, perdoai-nos e evitai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente os que mais precisarem da Vossa misericórdia Nossa Senhora das Graças, rogai por nós Nossa Senhora das Graças, rogai por nós e pelas nossas famílias Nossa Senhora das Graças, rogai por nós e por todos os infernos Esse terceiro mistério Nós contemplamos Nosso Senhor Jesus Cristo se apresentando Diante da comunidade Iniciando a sua lição Mas a Palavra nos fala que Antes de Jesus ir para a sua comunidade Dizer o Espírito do Senhor está sobre mim Porque me ungiu Me enviou para anunciar a boa nova aos cativos Para curar os enfermos Para proclamar o tempo da Graça do Senhor Antes de Jesus viver isso Jesus quando ele inicia o seu ministério Ele inicia o seu ministério no deserto Depois que ele recebe o batismo no Rio Jordão A Palavra nos fala que O Espírito levou Jesus para o deserto E ali ele ficou quarenta dias Enfrentando os desafios As tentações Mas em todas Ele enfrentou por cada um de nós Ele enfrentou pela Palavra de Deus Nós mostrando que Pela Palavra Pelo conhecimento de Deus Nós conseguimos resistir Qualquer situação de dificuldade Nós conseguimos resistir Qualquer situação de tentação Qualquer situação que se levantar Independente da circunstância onde estamos Do lugar onde estamos Da situação que passamos A Palavra de Deus Ela é sustenta Por isso eu preciso todo dia ler a Palavra Todo dia eu preciso me alimentar da Palavra E Jesus quando vai Passar quarenta dias no deserto Que é o Espírito que estamos vivendo Enquanto igreja De quareza E que nós estamos fazendo Como quarentena Quase que sendo obrigados A ficar dentro de casa Jesus enfrenta A quareza Quarenta dias No deserto Enfrentando as tentações De Satanás Enfrentando as suas necessidades Passa fome Ele enfrentou tudo Na Palavra Pois a Palavra Traz a Graça de Deus Por isso eu preciso Buscar a Palavra Meditar Ler Nem que seja um pouco Todo dia a Palavra de Deus Por isso Jesus vai dizer Na primeira tentação Nem só de pão vive o homem Mas de toda a Palavra Que procede na boca de Deus Esse mistério Jesus nos ensina Que toda situação de deserto De dificuldade De desafio De sofrimento De necessidade De falta Nós temos a vitória Pela Palavra de Deus A Palavra é o próprio Deus É o próprio Jesus Que se fez carne Que se fez palavra Para estar conosco Para nos alimentar Quando participamos Da Santa Misa Participamos diante De dois altares O altar da comunhão Onde o Senhor nos alimenta Com seu corpo Com seu sangue Mas também temos O altar da Palavra Que tem a mesma dignidade Do corpo E do sangue de Jesus Que é onde o Senhor Nos alimenta Onde o Senhor Nos sustenta As Palavras Elas são vivas A Palavra de Deus Ela tem efeito De realizar Aquilo que ela promete E nesse mistério A Graça A Graça dos Céus Os princípios eternos Que é a Palavra de Deus Que é a Palavra de Deus Esse mistério Nós pedimos ao Senhor Essa Graça A Graça de sermos abertos A Palavra O desejo De conhecer a Palavra A fome A sede Da Palavra de Deus Vinde a Palavra de Deus Eu vos darei De comer De beber Vinde a mim E eu vos darei Alimento sólido E nos ensina a Palavra Que o Senhor Nos dê essa Graça De todos os dias Como nós paramos Para nos alimentar Que Ele nos dê Também a Graça O desejo A sede Da Sua Palavra Porque na Palavra de Deus Nós conseguimos resistir E enfrentar Qualquer situação São Paulo vai nos dizer Que a Palavra É a Espada Do Espírito A qual nós Nos colocamos Em ordem De batalha De luta E nós pedimos ao Senhor Nesse mistério Que nos dê essa Graça Nos dê o entendimento Que abre O nosso consciente O nosso inconsciente A nossa alma Para a Palavra de Deus Se a gente fala Padre eu leio Mas eu não entendo Eu preciso ler Eu preciso buscar Me alimentar E o próprio Espírito De Deus Me dará entendimento A Sua Palavra O próprio Espírito De Deus Me dará entendimento Nesse mistério Nós pedimos ao Senhor Essa Graça Essa Verdade Que é a Palavra Nesse mistério Que nós contemplamos Jesus anunciando A Sua Palavra Anunciando o Reino De Deus Anunciando a Boa Que Ele nos dê A Graça O desejo O alimento Só Verdadeiro Não para o corpo Mas para a alma Que é a Sua Palavra E nós rezamos também Pela Sua necessidade Pela Sua intenção Pela vida de Graça Ferreira Pela intenção de Maquele Fraga Que está aqui Também conosco Nos acompanhando A Rosa Santiago Que está sempre Nos nossos amigos Deus te abençoe A Rosa Protege Sua vida Sua família A Flávia Gonzaga Rezamos por ela Rezamos por ela Por as intenções Que ela traz No coração A Fernanda Nunes Que pede da Deus Sabedoria De seguimento Que nós encontramos É a Palavra de Deus A Angélica Rebeiro Que pede pela saúde Na Sua família Nos colocamos Nas mãos Do Senhor A Cleusa Zegreira Que pede Pelo Senhor Maria Que vai trabalhar agora Que o Senhor A Virgem Maria Vai o levar E vai trazê-los em paz Que Deus abençoe O Senhor Maria A Cleusa Zegreira Que pede também Por si Pela sua avó Que vai fazer 94 anos Que Deus a abençoe A Cleusa Que reza também Por si Pela sua família Deus abençoe A ela O Arthur Toda a sua família A Renata Torres Aqui acompanhando conosco De uma levade Que Deus abençoe E proteja A Silmar Amaral Que reza conosco Deus abençoe A Rosa Claudian Ana Rita Madeira A Sandra A de Santa Bárbara Que Deus abençoe Abençoe a sua família A Sandra A Maria de Lourdes Barbosa A de Marguerra Que Deus abençoe Abençoe a sua mãe A Vó Bibi A Cátia Vieira Que reza conosco A Rose Que pede pelo Yuri Pelo seus estudos Que Deus abençoe Traga a ele Toda a sabedoria Que vem do Espírito A Júnior Alistão Que pede pela saúde A saúde do Brasil Estamos rezando Clamamos A misericórdia de Deus Sobre a nossa nação Que o Espírito de Deus Venha nos conduzir Rezamos esse mistério Confiando Na força Na presença da palavra Que é capaz De transformar Todas as coisas Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus Pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não nos deixeis Que a minha tentação Mas ebrai-nos de mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Homem de Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. Esse quarto mistério, nós contemplamos, nosso Senhor Jesus Cristo, levando consigo Pedro, Tiago e João. Ele sobe ao monte para rezar e ali no momento da oração Ele transfigurou-se, uma luz o envolveu e do lado dEle apareceu Elias e Moisés, símbolo das leis e dos profetas. E no momento que Jesus rezava, uma grande nuvem o envolvia, nos mostrando que as promessas, as leis de Deus se cumprem quando nós subimos também pelo monte, quando nós nos tornamos homens e mulheres do monte. Monte é mais do que um lugar físico. Na Sagrada Escritura, monte significa a disposição interior para se colocar junto de Deus e a oração é o caminho. Todas as vezes que nós rezamos, nós subimos a esse monte. Nós nos aproximamos de Deus e nós somos chamados, como Jesus fez com os apóstolos, com a igreja, a todos os dias subirecionados, que é a oração. A oração pode trazer a graça de Deus. A oração traz a intervenção de Deus. A oração faz com que Deus intervenha diante das situações. O próprio Jesus nos ensina a pedir, a rezar, a clamar, a insistentemente não parar até que a graça seja graçada. Bater, bater até essa porta abrir. É o que nós fazemos, que nós aprendemos com o nosso Mestre, que é o Senhor Jesus. Esse mistério nós queremos rezar, clamando como o Senhor subiu ao monte. Assim estamos nós todos agora nesse monte, monte do tabu, monte da transfiguração, monte onde o Senhor nos mostrou que pela oração nós podemos tocar as leis e nas profecias dadas por Deus. Por isso a figura de Moisés e de Elias. Moisés simbolizando as leis e Elias simbolizando as profecias. A oração traz as promessas de Deus. Esse mistério nós queremos rezar pelo nosso Brasil. De modo muito especial, nós queremos rezar pela nossa nação, por aqueles que nos governam, por aqueles que estão à frente. Que o Senhor dê sabedoria de servimento nas decisões, nas iniciativas que são feitas em prol da saúde do nosso povo. Nós pedimos a sabedoria que vem do Espírito. Nós colocamos as nossas necessidades, os nossos estados. Nos colocamos todos aqueles que estão à frente, que têm o poder de decisão para tomar iniciativas em favor do nosso povo. Nós pedimos ao Senhor a sabedoria que vem dele. E pedimos que o Senhor venha conter essa pandemia, venha conter essa pandemia dentro da nossa nação, do nosso país. Junto do nosso povo, nós colocamos diante do Senhor toda essa necessidade. Pedimos que o Senhor venha controlar, venha mudar toda essa situação, venha trazer o controle dessa situação na nossa nação. Nós colocamos toda essa necessidade do fim dessa pandemia nas mãos do Senhor Jesus. E nós pedimos, assim como ele subiu para o Monte Tabor, ele transfigurou-se. Ele venha transfigurar toda essa situação de medo, de epidemia, de pânico, de contágio. Em uma experiência nova, de graça, de confiança, de alegria. Nós colocamos tudo nas mãos do Senhor. E entregamos essa terra de Santa Cruz nas mãos de Nossa Senhora. Pedimos como mãe, ela vem rezar conosco pela nossa nação, pelo nosso país. Coloca a sua intenção diante de Deus. Rezamos pela Sibeli, que reza conosco, que está conosco aqui nos acompanhando. A Cátia Vieira, que está conosco, nos acompanhando. Que Deus abençoe a Enilúcia Pereira, que está aqui conosco também rezando, pedindo pela sua família. Que Deus abençoe a Enilúcia. A Kirle Figueiredo, que Deus abençoe a Eliesia Alves, rezando conosco. A Leia também rezando conosco. A Maria Torres rezando conosco. Pabllo Bittencourt, a Jordana Cristina, a Regiane Braga. Que Deus abençoe, proteja sua família, a Regiane Lucina, seus filhos. Que Deus abençoe. Rezamos esse mistério pelo nosso país. Pedindo que o Senhor venha transformar, venha transfigurar toda essa situação de infirmedidade, de medo. Em situação nova, de graça, de manifestação, de intervenção da presença de Deus que é vivo. E que está junto de nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso rio e seja feita a vossa verdade. Assim na terra como nos céus, como o nosso de cada dia e nos da hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixem sem limitação, mas livraímos o nome. No final desse texto, nós vamos abençoar todos os remédios. Você que faz uso de remédio, seja qual for a indicação, depois você traz os seus remédios para junto de você nesse momento de oração. E no finalzinho desse texto, nós vamos abençoar todos os medicamentos, todos os remédios que você faz uso. Seja qual for a finalidade, nós vamos dar a benção no final desse texto aos medicamentos, aos remédios que fazemos uso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as unhas Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as unhas Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as unhas Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santo Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Deus, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as unidades, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Mãe de Jesus, perdoai-nos e levai-nos de fogo da feira, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente os que mais precisarem da nossa misericórdia, Nossa Senhora das Graças, rogai por nós, Nossa Senhora das Graças, rogai por nós, Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Esse quinto mistério, nós contemplamos Nosso Senhor Jesus Cristo, instituindo a Eucaristia, Cerebrando a Última Ceia, junto com os discípulos, sentando à mesa com os discípulos, pegando o pão, pegando o vinho, abençoando, consagrando e instituindo, dizendo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, tomai todos com ele, tomai todos e bebê, isto é o sangue da nova e a eternidade, que eu faço por vós e por todos. E deu depois uma ordem, fazer isso em memória de mim. Fazer isso do quê? Continuar a fazer os mesmos gestos que ele fez, a celebrar, a celebrar a Eucaristia, aquilo que ele instituiu, que é o sacerdócio, no momento que ele institui a Última Ceia. A missão sacerdotal nasce a partir da instituição da Eucaristia, do corpo e do sangue do Senhor que nos alimenta e durante todo esse período da pandemia, uma das maiores dificuldades que nós temos vivenciado, nosso povo, é o distanciamento da Eucaristia, não porque não querem, mas porque é necessário neste momento agora para se guardar a própria vida. Enquanto as pessoas falam, padre, que saudade da Eucaristia, que saudade de participar da missa, de receber Jesus na Eucaristia, que é a comunhão sacramental que nós fazemos com o Senhor, receber o corpo do Senhor, receber o sangue do Senhor, se tornar um com Ele pela comunhão eucarística, sacramental que fazemos quando nós recebemos o Senhor, mas a igreja nos ensina que nós podemos também entrar em comunhão com o Senhor, não a partir da comunhão eucarística, sacramental, mas eu posso participar da Eucaristia e entrar em comunhão espiritual. A igreja tem nos orientado muito a respeito disso. O que é uma comunhão espiritual? É o momento que eu tenho no meu coração o desejo de entrar em comunhão com o Senhor, de comandar, de receber Jesus. Mesmo que eu faça a comunhão sacramental, eu preciso fazer a comunhão espiritual, eu não posso simplesmente receber a Eucaristia e pronto, não, eu preciso rezar, eu preciso conversar com o Senhor, eu preciso entrar no meu quarto, fechar a porta e me colocar em intimidade com o Senhor. Então, nesse período agora que nós estamos vivendo, desse distanciamento necessário da comunhão eucarística, nós estamos redescobrindo o valor da comunhão espiritual, que é me colocar diante de Deus, colocar minha verdade diante da verdade de Deus, abrir meu coração, me colocar diante de Deus e desejar conversar, estar com Ele. Eu posso fazer isso? Eu posso entrar em comunhão espiritual? Existem algumas formas, algumas pessoas perguntam, Padre, qual é a oração? Para que eu possa fazer uma comunhão espiritual, no momento que eu participo da Santa Missa, pelos meios televisionados ou pela internet, qual a oração que é necessária? Existem muitas formas de oração, mas a oração que alcança o coração de Deus, a oração que sai do nosso coração, a oração que sai da nossa verdade, que sai da nossa alma, como um desejo, um suspiro, um desejo de busca por Deus, uma alma que anseia a Deus, Deus se faz presente. O desejo de receber o Senhor nos traz a presença do Senhor e a comunhão espiritual nos ensina isso. E todo esse tempo agora que nós estamos vivendo essa quarentena, o quaresma que estamos vivenciando, nós estamos redescobrindo o valor da comunhão espiritual, que é o desejar receber o Senhor, o rezar, se colocar diante de Deus e a oração. Pode ser uma oração espontânea, que venha do seu coração, do desejo de estar na presença de Deus. E nesse quinto mistério que nós rezamos, aonde Jesus institui a Eucaristia, nos ensinando que está presente em cada Eucaristia, em cada altar, em cada igreja, em cada capela, em cada sacrado, aonde houver ali um padre celebrando a Eucaristia, ali Jesus está. Aonde houver uma santa missa, ali Jesus está. E nós queremos nesse mistério pedir ao Senhor essa graça que nos dê a compreensão do valor da Eucaristia, a falta que nos faz a Eucaristia e a importância também da comunhão espiritual, que é rezar quando eu faço a comunhão sacramental. Eu preciso também fazer a comunhão espiritual, conversar com Deus, estar diante de Deus. Eu não posso me colocar diante de Deus e ficar mudo, como se eu não tivesse o que falar, como se fosse alguém desconhecido. Deus tem que ser a presença de intimidade da minha vida. E nós pedimos ao Senhor essa graça, uma intimidade maior com o Senhor, uma intimidade maior com o Senhor. E nesse mistério nós queremos rezar por toda a igreja, por todas as situações que enquanto igreja enfrentamos em estar um pouco distante, fisicamente, mas não distante espiritualmente, os nossos paroquianos. Nós colocamos agora toda a igreja que durante esse período da quaresma, da quarentena, possa sempre encontrar meios de estar junto dos filhos, de rezar, de levar a palavra de Deus, estar junto, nós rezamos por toda a igreja que tem buscado, não tem medido esforços, cada padre com seu trabalho, cada comunidade celebrativa, cada grupo de espiritualidade, sempre buscando estar próximo do seu grupo, descobrindo, encontrando meios que vêm, pela sabedoria e pela criatividade do Espírito que conduz a igreja, que sempre nos dará um meio, um caminho para estarmos juntos, porque o Espírito, Ele é dinâmico, Ele age, Ele conduz a igreja, Ele mostra, Ele aponta caminhos. Nesse mistério nós queremos pedir ao Senhor que venha sobre toda a sua igreja, pela graça do Espírito e venha proteger, venha guardar, venha nos conduzir, venha conceber cada vez mais meios para que possamos encontrar nesse período de quarentena, caminhos para estarmos juntos enquanto igreja. E rezamos também esse mistério pelo Papa, por todas as situações que Ele está vivenciando lá na Itália, de ver tantas pessoas falecendo, todas as situações que Ele tem vivenciado, seu coração, suas orações, nós rezamos esse mistério, pedindo, é uma obrigação que nós temos enquanto cristãos, de rezarmos pela igreja, de rezarmos pelo Papa, de rezarmos pelo nosso Padre, pelos Padres, por aqueles que nos alimentam com a Palavra e com a Eucaristia. Enquanto batizado eu tenho a missão, o dever de rezar pela igreja, pelos Padres, pelo Papa. Nós rezamos esse mistério pelo Papa, por toda a igreja. Nós somos igreja e pedimos a presença, proteção, a força, a sabedoria de Deus sobre toda a igreja diante desse período de quarentena. E já estamos aproximando da Semana Santa, da Páscoa, que o próprio Senhor inspire a Sua igreja para que nesse período de quarentena possamos encontrar meios para celebrarmos juntos a Semana Santa e a Páscoa do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso vinho, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos céus, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis que a tentação nos hidráis. Colocamos também a sua intenção, a sua necessidade. A Júnior Águia pede um prêmio, pede pelos médios. E nós colocamos a Edna Conceição também, que pede pela sua prima, Kelly, a Vera Carvalho, que pede pelo Padre Rodrigo de Barra Longa, que Deus o abençoe. Padre Rodrigo, rezamos também por ele, pedindo a bênção de Deus sobre ele, o grande homem de Deus. Rezamos também pela Sônia Léves, que pede por Rulim, por todo o clero, que Deus abençoe, Sônia, e proteja. A Sirlene Rulim, que pede pelos seus filhos, por toda a sua família, amigo, Sibela, que pede por todos os padres, também pelo Papa, nós rezamos juntos nele, nessa intenção. A Elayne Viana, que pede também pela sua família. A Valquíria Valamiel, que pede também pelo Padre Ricardo, por todos os padres, que Deus o abençoe. A Márcia Porto, que pede também pelo Papa, por todos os padres. Nós colocamos agora, diante de Deus, todos os padres, a nossa igreja, nossas dioceses. Nós colocamos a nossa igreja de Roma, de modo muito especial, por todas as intenções que o Papa Francisco traz no seu coração. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão Nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis que a minha tentação, mas ebrai-nos o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, houver por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, houver por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendito sois vós e teus filhos. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fazemos mais uma Maria, por todos aqueles que ao longo dessa semana estão trabalhando e que precisam exercer a sua função e a sua missão, rezemos por eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendito sois vós e teus filhos. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rani, Mãe de misericórdia, vida e doçura e esperança a nossa salva. A vós, Bratão, misericordioso, filhos de ano. A vós, espirão de leite, chorando neste mar de lágrimas. Eia, pois, advogado a nós. Esses vossos olhos misericordiosos em nós movemos. E depois, desde o Espírito, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós santa, Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. São Miguel, Arcângel, defendei-nos o combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as salvas do demônio. Ordena-lhe, Deus, santemente vos pedimos o vosso príncipe da milícia celeste. Pelo divino poder, precipitar o inferno a Satanás. A todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Você que faz uso de algum medicamento, nós vamos dar bênção aos medicamentos, aos remédios que você faz uso, seja qual for o remédio, seja qual for o tratamento. Nós colocamos agora, Senhor, diante da Tua presença, todos esses medicamentos que esses vossos filhos fazem uso, Senhor, pessoal, como a família. Nós te entregamos todos esses remédios e pedimos, Senhor, que eles tenham efeito, Senhor, de cura para a finalidade a qual são utilizados, Jesus. Senhor, nós pedimos sobre esses medicamentos, sobre todos esses medicamentos que esses vossos filhos colocam diante de vós, a vossa bênção, a vossa graça. Dignai-vos abençoados. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que deixe sobre você, sobre o seu dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 15 horas estaremos com a nossa novena, em honra a São Rafael. 18 horas nosso texto em honra com o Imoculado Coração de Maria. 22 horas novamente estaremos rezando o nosso texto completando o nosso rosado. Deus abençoe, saúde e paz. Fique com Deus.